E uma imobiliária foi assaltada ontem no fim da tarde na cidade de Camboriú. Uma cliente que pagava aluguel no momento da ocorrência, bem na hora do crime, teve todo o dinheiro levado. Acompanhe. A ação dos bandidos durou pouco mais de um minuto. O relógio da câmera de segurança mostra que passava das 5 horas da tarde desta terça-feira, quando os dois suspeitos chegaram à imobiliária, que fica no centro de Camboriú. Assim que entraram no estabelecimento, um mostra a arma e anuncia o assalto. Funcionários e clientes são rendidos. Ninguém reage. De acordo com as vítimas, os bandidos deixaram claro que só queriam uma coisa, o dinheiro. Eles não levaram o celular e nenhum outro pertence pessoal de quem trabalha na imobiliária. Um dos bandidos tirou o capacete, mas o outro suspeito não. Ele dizia todo o tempo para que ninguém olhasse no rosto dele. O suspeito chegou a esconder os olhos para não ser reconhecido. Eles vasculharam todas as mesas e gavetas em busca de dinheiro. Uma cliente que estava pagando o aluguel no momento em que os bandidos entraram no local, teve todo o dinheiro levado por eles. Outra quantia da imobiliária também foi levada. O valor não foi divulgado. Os bandidos fugiram com o dinheiro e ainda não foram localizados. Apesar do susto, não houve feridos. Você pode observar aí nas imagens a tranquilidade dos criminosos. Entram como se nada estivesse acontecendo, como se nada tivesse problema por ali. Não tem segurança próximo. A questão da baixa no efetivo policial na cidade de Cambori, todas as regiões aqui do litoral norte de Santa Catarina. E toda uma questão de insegurança que nós estamos acompanhando aqui já faz há muito tempo. E eles entraram, anunciaram assalto. Agora você vê que durante esta ação, todos que estavam dentro da imobiliária trataram da situação com muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo. E há dados específicos de especialistas que dizem de cada 10 assaltos, cada 10 situações de vulnerabilidade à criminalidade, como estavam essas pessoas. E quando há reação, apenas uma pessoa consegue ter sucesso. As outras 9 ou são mortas, recebem facadas, tiros ou são agredidas. Então, a atitude foi correta. E cabe agora às investigações tentar encontrar esses suspeitos. E a imobiliária existe há 15 anos. Essa foi a primeira vez que foi assaltada. Fica bem no centro da cidade de Camboriú, bem próximo dali. Há poucos dias, outro comércio também foi assaltado à mão armada. Depois do crime, eles estão colocando sistema de segurança na porta da imobiliária para ter mais segurança.